Olha, jogaram uma bomba no cabaré, no ovo tá tocando, um pedaço de mulher Jogaram uma bomba no cabaré, no ovo tá tocando, um pedaço de mulher Foi tanto caco de puta, voando pra todo lado, fiz a papinha de pá Puxada de mulher, no meio da rua tava um caco de tereza No meio pio tá perna de raqué, cima da teus, cabelo de maria No traço de uma casa tava um pedaço de javé Aí eu juntei tudo e coloquei vinhetes, vi um raparinho visto agora todo homem quer Pode jogar uma bomba lá no cabaré, o jantos do caco da puta pra fazer outra mulher Pode jogar uma bomba lá no cabaré, o jantos do caco da puta pra fazer outra mulher Foi tanto caco de puta, voando pra todo lado, fiz a papinha de pá Puxada de mulher, no meio da rua tava um braço de tereza No meio pio tá perna de raqué, cima da teus, cabelo de maria No traço de uma casa tava um pedaço de javé Aí eu juntei tudo e coloquei vinhetes, vi um raparinho visto agora todo homem quer Pode jogar uma bomba lá no cabaré, o jantos do caco da puta pra fazer outra mulher Pode jogar uma bomba lá no cabaré, o jantos do caco da puta pra fazer outra mulher Vai, 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 vai Caco menino Caco menino Caco jantos do caco da puta pra fazer outra mulher E nós jogaram uma bomba no cabaré, um opa doção, um pedaço de mulher Jogaram uma bomba no cabaré, um opa doção, um pedaço de mulher Foi tanto que a coisa curta rolando pra todo lado E dá pra apanhar de pá, cadeia de colher No meio da ruta, um braço de treza, no meio fio das pernas de raquete Em cima da teia, os cabelos de maria, não será assim de uma casa, sabe, um peito desaberto Aí eu não deixei tudo, olhei, menininho, fiz uma raparinha, visto agora, todo mundo quer Pode jogar uma bomba lá no cabaré, um opa doção, pra fazer outra mulher Pode jogar uma bomba lá no cabaré, um opa doção, pra fazer outra mulher Chama na buzina que ela vem, chama na buzina que ela gosta Chama na buzina, chama essa menina que ela filha de Maria Gasolina Chama na buzina que ela vem, chama na buzina que ela gosta Chama na buzina, chama essa menina que ela filha de Maria Gasolina E mete o dedo, tira o dedo, taca o dedo, forro o dedo, meto o dedo, Maria Gasolina Chama na buzina que ela vem, chama na buzina que ela gosta Chama na buzina, chama essa menina que ela filha de Maria Gasolina Chama na buzina que ela filha de Maria Gasolina E mete o dedo, tira o dedo, taca o dedo, forro o dedo, meto o dedo, taca o dedo, forro o dedo, meto o dedo, taca o dedo, forro o dedo, meto o dedo, maria gasolina E o apelido que ela tem E o nome é a buzina que ela vem E o apelido que ela tem E o nome é a buzina que ela vem Vai ou não vai? Foi buzina e caco de tudo Pra quanto lado, pelo amor de Deus Esse é o João Biou